Você vê um B20, velho. Chegamos. Respeite as leis de trânsito. Rapaziada, vamos lá. Montou na motinha, ligou aqui, levantou o descanso, deu o start, deu a partida. Jogou a primeira. Ele tá no lugar que pode andar, ele pode andar, velho. Lembrando que eu vou ter que descer pela calçada aqui, mas isso é proibido, tá? Porque eu vim gravar aqui, então não pode. Ih, mano, eu vou tomar em quadro. Vou tomar em quadro. Opa! Pode revistar aí. Tranquilo, tá só gravando o conteúdo aí pro canal do YouTube. Caramba, que roupa de policial é essa, cara? God, que cidade é essa? Aqui parece o centro. É o quê? No Rio de Janeiro, eles têm esse... Por quê? Cara, com todo respeito. Não me parece roupa de policial, cara. É skin nova? Não me parece roupa de policial, cara. Aí, velho. Mano, não me parece, velho. É guarda? Hashtag nem pede. Tá gravando a câmera? Tô, sim, senhor. Olha lá. Ensinando as dicas como perder o medo de andar de moto. Ah, bicho, tá no frio do caralho. O caralho vai te deixar, não vai ter que parar bem num... Claro, o que mais me interessou é o que ia vir depois, não é, velho? Esse diálogo deve ter sido a melhor parte do vídeo que não existiu. Porra, se eu sou policial, cara, eu ia falar... Porra, velho, você tá gravando ensinando o pessoal a não ter medo de parar de andar de moto. Ensinando, pô, tu tá ensinando no meio da calçada, cara. Nossa, imagina o diálogo ali, né, velho? A viatura já como. Tu tá ensinando a fazer merda, cara. Eita, agora deu ruim, pai. Tá lá. Nós vêm lá da viatura, família, mas não dá nada. Relaxa, tranquilo. Olha, velho, você vê? Tranquilo, tranquilo. Você vê, mano? Tá em paz, tá em paz. Desce aí, desce aí, Matheus. Caramba aí. Pode empurrar pra lá? Porra, mano. Pode empurrar? Não, vai o quê? Pode empurrar? Se não empurrar, carrega, porra. Se ele falou pra moto ir pra lá, porra. Se ele falou, leva a tua moto de lá. A respiração já ficou ofegante, ó. Meu, muito, amiga. O outro já tá de top, né, velho? O outro já tá de top. Já levantou ali, ó. Pô, ó lá. É lógico que quer empurrando, né, cara? Vai levar como a moto? Entrelaça os dedos atrás da cabeça. Policial humilde, levou a moto, né, velho? Policial. Não é comum, né, o policial? Não, ele normalmente, ele deixa o que, ele não quer, né? Não. Vou tirar o meu óculos, tá? Que tá dentro do capacete o meu óculos. Tudo certo? Tudo certo. Vai ser feito a atuação referente à placa elegível. Se for a da polícia militar, tem uma boa noite. Obrigado. Bom trabalho pro senhor, hein? Obrigado. Porra, só? Oi? Não sei, pai. Se ele tirou o foto, com certeza que vai dar a moto. Ele falou que vai dar a moto da placa. Pô, o cara pegou com a placa elegível, velho. Orra! Humilde, hein, velho? Não, mas esse é aqueles policial, é, às vezes, quando você tá pouco errado, é melhor você pegar um policial que é um policial de nível alto, porque ele não vai gastar o tempo com você, tá ligado? Quando você tá pouco errado, quanto mais alto for o nível do policial que tu vai pegar, ele, pra ele é uma, tipo, porra, pra ele é uma vergonha, perda de tempo, ficar chamando guincho, e não sei o que, e pá, velho, quanto mais, velho, esses caras, esses caras tá aí pra pegar bandido mesmo, quanto mais, né, isso daí, esses caras, ó. O bagulho não tá indo. Olha lá. Vê se você consegue abrir com os strippers. Esses daí, velho. É, família, deu ruim aqui, mano. É, mais um pleczinho esse aí, parça. Porra, esse achou que deu ruim e... Tá bom? Ó, as polícia não devolveu, mano. Pede, você não já pega. Na moral, ele tirou, parça. Aí, ó, aí. Ah, velho, na moral, mano. Sério que não tá aí, mano? Aí, ó. Aí, cara. Caralho, família, o polícia esqueceu de devolver a minha chave. O polícia tirou a chave. Aí a pergunta, será que ele esqueceu, cara? Porque esses caras aí, normalmente, eles não dão ponto sem nó, não é? Porra, velho, tipo assim, porra, já deve ser uma brincadeira ali entre os caras, tá ligado, velho? Tipo assim, porra, olha lá. Porra. Contato, família, e esqueceu de devolver. Mano, acho que nem foi por mal, tá ligado? Ele só esqueceu. Tá aí. Vamos ver se eles percebem aqui e volta, né, mano? Vai. Quase meia-noite. Vai voltar assim. Eu tô sem a chave da moto. Não sei o que eu vou fazer agora, né? Cara, velho. É, não sei. Filha, eu vou ver o que eu resolvo aqui da chave. Porra. Já volto aí com vocês, mano. De repente é de manhã, tá ligado, velho? É de manhã. Porra, cara, liga pra polícia, cara. Tu tem celular, tu tá aí há duas horas, o cara não pensou em ligar pra polícia e falar, cara, foi abordado na rua tal por uma viatura de tal, tem como passar um rádio pros cara? Cara, o cara tá há duas horas cheguei, porra, velho, que a polícia vai voltar, cara. Ó. Olha aí, ó. Muito obrigado, meu Deus. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo, ó. Tá vendo? Veio o quê, ó? Ó. Veio tipo policial que era patente um pouco mais baixa. Com certeza, esses caras devem fazer isso com uma certa frequência ou não, colar na delegacia, chegar com uma chave lá e falar, ó, daqui a pouco vai ligar aí umas mulas, daqui a cinco horas vai ligar umas mulas, e aí vocês levam lá a chave pros caras aí e vai pegar a janta dos seis, né? Com certeza, cara, com certeza, porque aí dá uma movimentada em tudo que é lugar, né? Mas com certeza, velho, porque os caras não voltam, velho. Você acha que os caras vão gastar o tempo deles voltando, velho? Não voltam, mandou outro lá. Aí na hora que os caras lá da madrugada vão pegar um lanche, os caras levam a chave, velho. Muito obrigado, meu Deus. Olha lá. Olha aí, família. Olha lá. A chave voltou aqui, ó. Os caras foram buscar ali na base onde é que tava. Olha lá. Já tinha até pegado a reserva lá em casa, a reserva, meu pai tinha trazido aqui pra mim. Mano. Aí os polícias foram lá buscar a original. Acho que os caras me autuam ainda, mas fazer o que, né? É. Acontece. Tá ali, velho. Já era, olha o enquadro. Pô, às vezes ele só esqueceu mesmo, né? Pegou a chave e esqueceu, né? Vai saber, né? Mas fica a dica, né? Pros policiais aí do chat, fica a dica aí que é uma boa pegadinha, viu? Com todo respeito aí, velho. Fica a dica aí. Se mesmo sentindo sem querer, fica aí a dica, velho. Né? Fica, né, velho? Olha. Não, como não é não? Como não é não? Calma, calma, calma. Pô, vamos lá, cara. O cara tava com a placa toda cagada, velho. O cara não era um cidadão 100% do bem. Porra, que cidadão 100% do bem que sai com a placa adulterada, tá ligado, velho? Não é? Tipo assim, não era um criminoso. Não era um criminoso, né? Mas era um cidadão que tava querendo uma certa encrenca, velho, né? Tava sem retrovisor. Teve gente que falou que tava sem retrovisor. Tava inlegível. Tanto, mano, o cara não tava num rolê 100% correto, velho, né? E, mano, vamos lá. Pelo papo dos dois, os dois não tinham muito o que fazer naquela noite. É capaz até do policial ter prestado um favor. Que o cara, às vezes, ele tava indo lá se drogar, né? Nessa daí, às vezes, o cara escapou de uma pior que ia acontecer. O policial, às vezes, ele prestou um serviço pro cidadão, né? Tirando ele de um rolê errado, não é? Para pra pensar. Calma. Ó lá. Calma, calma. Vou desligar aqui. Calma. Essa moto aí é um tablet. Ó, a chave tá aqui. É um tablet. Tudo bom? Parou na moral aí, de boa, tá filmando? Opa. Pode desligar aí, de boa. Beleza? Gabrielzinho da Hornet. A Hornet, ó lá. O pai Mike também. Não, beleza. Beleza? Ó lá. Não, você parou de boa, né? Não, não. Porra, aí, ó. Mano, nessa daí, que o cara te saca, ó. Neste movimento, neste movimento, dependendo do lugar onde o cara está, ele ia ter muito problema, velho. Gabrielzinho da Hornet, velho. Né? Dependendo do lugar onde você está, Gabrielzinho, você não deveria fazer isso, não, cara. Olha. Mano. Olha. É que esse policial aí, ele tá de boa, velho. Mas tem policial que ele, velho. É, vai ficar legal, hein? É, vai ficar legal lá. O policial tá na maior good, velho. Fala, próxima. Aí. O policial tá na maior good, cara. É, rapaziada. Boa tarde aí, patrão aí. O que que é esse líquido aqui? O que que é esse líquido na direita? Esse potinho tá aqui do meu lado aqui. O que que é esse líquido? Ah, que vodka, cara. É freio? Como freio? É óleo? Mas por que que fica ali do lado da mão? Nunca tinha visto, cara. Isso daqui não é perigoso? Tipo, bate uma pedra. Vou uma pedrinha pra vidro, estilhaça. Olho pra tudo que é lado. Você tá todo cagado em alta velocidade. Não me parece um bagulho muito... Pô, tu tá na estrada. Passa uma pomba em alta velocidade. Pá, bate aqui. É pombado em tu. Olho, tudo melado. É resistente? Mano, não me parece um bagulho safe, velho. Porque tem as pedrinhas, né? Na estrada. É. Perseguei eles no Instagram lá. RPM2. É, RPM2. Modal de padrão aí. Não distratou a gente. Tratou a gente super bem. Super profissional, os caras. Aí, é. Tá aí, tá aí. Da hora. É assim que é da hora, mano. Você é louca. É grafitificante demais, mano. Você trabalhador e tomar uma abordagem dessa assim. E ser bem tratado, mano. Isso é verdade. Humilde, cara. Cara, isso daí, ó. Ele falou um negócio que é correto, velho. Porque, porra, eu já tomei umas abordagens. Muitas. Mas, mano, nunca, nunca os caras alastraram, tá ligado? Mas, eu acredito que tem muito policial que alastra muito, tá ligado, velho? Muito. E, porra, velho. Às vezes, quando você sai de uma abordagem que o cara não azaralhou, tu sai gratificante, velho. É gratificante. Eu entendo o sentimento dele, velho. Porque você não sabe o que pode acontecer. Você que acha que é tudo mil maravilhas. Porra, velho. Né? Um policial que nunca fez você comer a ponta, né? Porra, fez tu jogar no lixo, cara. É gratificante, velho. Eu tô falando pra você, velho. Vocês acham que é tudo mil maravilhas, velho. Tem policial aí que ele alastra. O cara não leva só a chave, não, velho. Né? Então, existe essa abordagem que ela é gratificante. Você sai, porra, tu fica ali até meio, porra, firmeza. Valeu. Né? Ó, segue o policial aí no Instagram. Tá ligado, velho? É, tem uns caras que alastra, velho. Tem uns caras que alastra, velho. Ó, pano vermelho cobrindo a placa. Ó lá, ó lá, ó lá. Leva a chave dele, seu policial. Leva a chave dele. Leva a chave dele. Ó lá. Aí, aí é fuga. Aí piorou, né? Aí piorou. Aí piorou. Cara, um pano branco ia fazer o mesmo efeito, não é? Que ia fazer o efeito de cobrir a placa e não ver os números. Por que que o cara mete um pano vermelho, tá ligado? Porra, vestiu de vasco, né? Meteu um pano ali, ó, assim, ó, na transversal. Por quê, tá ligado, velho? Por quê, velho? Não é? Tipo, cara... Porra, se fosse um pano branco aqui, você tá de longe, você nem repara às vezes. É o River Plate, né? Tira a placa logo. É melhor eu ter tirado a placa, cara. Para, passa. Hum, ó lá. Olha a merda. Sem capacete, sem nada, cara. Olha aí. Além de colocar a própria vida, ó, tem os outros também. Tem cidade policial, cara. Esse cara, ele conhece a cidade, você viu, mano? Esse cara aqui, ó. Esse cara, ele conhece, ele não... Ele é um outro... Olha lá. Ele conhece o mapa, velho. Ele conhece o mapa. Essa briga vai ser boa. Aqui não é full CT, velho. Aqui não é mais full CT. Aqui não é, velho. Aqui não é mais full CT que ele conhece o mapa, velho. O que? Ó, fingiu que ia para a direita, meteu a escandola, cara. Ah, mas, ó. Não sei. Olha lá, olha lá, olha lá. O que? Olha lá. Aí, velho. Aí o entregador, cara. Aí sobrou pro entregador o capacete da Hello Kit, velho. Tá vendo? Cara, que filha da puta, não é, velho? Cara, não é? Aí, meu amigo. Porra, quem vai pagar esse prejuízo, velho? Não é? Aí o entregador que tá lá. Ó, ó a roda do cara, velho. A roda do cara já entrou no chão, ó. Já não existe mais roda do cara, velho. Ó a roda do... Não é? É isso que eu falo pra você, velho. É isso que eu falo pra você, velho. E é aquele negócio. Não sei, mas parece que os dois vai sair com vida. Ficou barato ainda, velho. Olha aí, ó a merda, ó. Ó a merda, velho, ó. Ó a merda. Olha aí, ó. Tá vendo? Tô falando que ia dar merda. Valeu a pena agora? Olha aí, ó. Olha aí. Valeu a pena? Olha aí, ó. Usou aí, ó. Olha aí. Olha aí. Mano, nessa situação, ninguém paga a do entregador, né, velho? Ninguém, velho. Não tem, né? Não, não é engraçado, cara. Não é engraçado. Porra, imagina a do entregador, velho. Ninguém, velho. O cara perde, não tem como trabalhar. Os caras vão dar nota baixa. Ninguém vai acreditar. Vai falar, é Fic, é Fic. Ninguém vai acreditar. O cara do lanche vai ficar puto. Às vezes o cara é demitido. Olha lá. Olha lá. É triste, velho. É triste. O que esse cara fez? O que esse cara fez? Eu quero saber. Qual que é o valor da moto? Qual que é o valor da moto? Você tá armado aí, mano? Não. O que você tá correndo, então? Tá com medo de quê? Ah, tá com medo, senhor. Tá com medo, cara. Você é ladrão? Beleza, velho? Deu? Bateu com a vítima aí, ó. De frente com uma... Trabalhador ali. Olha aí, mano. Ô, mano, você tá bem, mano? Tô bem, senhor. Olha lá. Sua bacia? Olha lá. Não podia nem mexer, né, velho? Não podia nem mexer, cara. Nossa. Só vai ver aqui se esse... Que dó, velho. Olha lá. Isso, dá um pau nesse moleque, cara. O entregador vai dar um pau no moleque. Ele tá com a bacia doendo e agora ele quer bater no moleque. É bad demais, velho. O... Mano, que bad, velho. Que bad, velho. Que bad, velho. Ó, fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha lá. Que bad, velho. Olha lá. Tá chorando, espada. Calma, calma, calma. Quanto você tem? 20. Hã? 20. 20? E o documento da moto tá em dia? Já pensou, velho? Pô, ia ser filha da putagem, né, velho? Tá ligado? Pô, abordagem padrão, né, velho? Pô, até a ambulância chegar dá pra... Né? Pô. Pô, tá bem, mano? É, ó, lá lá. Sou, sou habilitado. Ó, fica tranquilo. Ó, lá. Perguntou, ó. Tá vendo? Tá pra onde? Ó, lá. Eu trabalho pra mim, senão. Vendo açaí... O indivíduo era qual dos dois? E a documentação da moto estava em dia. Ele fugiu por não estar usando capacete. Eu tô falando, cara. Eu tô falando pra vocês, velho. Porra, eu tô falando. Eu comecei lendo a mula da moto, velho. Eu tô falando pra vocês, velho. Quando eu tava dando a dica, na primeira fuga, eu dei a dica e teve gente falando assim, porra, NA dica, você acha que os caras... Mano, eu tô falando, velho. Tem muito cara, velho, que o cara ele quer dar a fuga porque ele acha legal. Não é porque ele é a mula. No final, ele quer ver se ele escapa do policial, velho. Esse que é o problema, velho. Ele quer achar que ele vai escapar do policial e chegar com os amigos e falar que deu fuga na polícia, velho. E nessa daí, o cara fode o entregador, o cara mata alguém. Aí ele vai ver onde ele vai achar a adrenalina dele, velho. Lá na cela, com um monte de gente. E aí a adrenalina dele vai lá no teto, falando assim, porra, cara, agora, ó, agora, e agora? Agora eu vou dar a fuga da vida real. Cara, isso que é foda, velho. No final, os caras querem ver se ele vai dar a fuga na polícia, velho. Porque, vamos lá. Isso é uma situação que é triste, mas é 100% real. Se você vai dar a fuga na polícia e você quer essa adrenalina, me parece que é mais inteligente você dar a fuga se você não tiver nenhum BO com você, concorda? Porque você não vai perder. Mesmo que você perca, você vai, né, pro cara que quer a adrenalina. Não é? Do tipo assim, porra, se o cara tá sem nada e ele quer simplesmente dar a fuga no policial, meu amigo, ele vai correr todos os riscos que a gente falou, matar alguém, morrer, quebrar aí a moto de um trabalhador, tirar o sustento de um pai de família, se machucar com o policial, tirar a vida de um policial, mas tudo bem. Mas no final do dia, no final do dia, o que eu tô falando é isso, tá ligado, velho? Eu acho que esses caras fazem isso de propósito porque tá sem nada, né? Não, tudo bem, ué, velho, cada um é responsável pelo seu livre-arbítrio, velho, não é? Você quer falar assim, ah, porra, velho, tá erradíssimo, mas sou eu, velho, é que nem você virar e falar assim, porra, Gal, fala pra rapaziada aí não usar droga. É óbvio, velho, não usem droga, mas você acha mesmo que os caras, eu vou falar e o cara vai virar, porra, mano, né? Vai ter uns que vai olhar e falar, porra, mano, o que eu tô fazendo é errado e eu não vou mais fazer. Mas a maioria, ou esses caras que vai fazer isso, os caras vão continuar fazendo, velho. É jovem, velho, os caras jovem, o cara vai olhar e vai falar, porra, mano, que se foda lá o gaulês, que se foda meus pais, que se foda meus amigos. Vai, eu vou, isso que é duro, velho, é duro, velho, mas é o que eu tô falando, velho, não façam isso, velho. Vê se machucou, mano, com os télio, alguma coisa? Não, eu machucei, né? Ele tá com dor aqui, é, mano. Eu só bati aqui atrás. Ó, até agora, até agora, até agora, o único cara que parou foi o cara que tava com todos os B.O. do planeta. Drogas, armas e que mais? E munição. Foi o único, o único que no final ele parou por livre e espontânea vontade. Desceu de Havaiana e falou, tô suave. O único, o único era o cara que tinha tudo. Tá vendo? O único que parou, cara. Vai, cara, vai, 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 se correr, vai. Nossa. Calma. Você é louco? Vai correr, cara? Não, não vou correr, não, tio. Você é louco? Eu ia parar aqui, senhor. O senhor, pra que correr, não, senhor? Não vai dar sentido. Ai que é o problema, né, cara? Olha lá. Você já viu onde é que tá o problema, né? Aí, velho. É foda, velho. A camisa, né? Os irmãos metralha. Eu já falei, eu já contei. É... O enquadro que eu tomei com... Porra, com amigos que vocês conhecem, mas eu não vou falar nomes. E aí o cara tá, porra, era bermuda da folha da erva, era camiseta do Pablo Escobar numa nota de 100, era meia da erva, era, porra, Juliette. É brincadeira, cara. É brincadeira um negócio desse, né, velho? É brincadeira. Porra, cara. Você sai com o kit em quadro. E aí você acha realmente que você não vai achar o que você quer. Levanta a cintura. Levanta a mão. Levanta a mão. Olha lá. Põe a mão na cabeça, Samana. Vai. Deixa eu ver, Victor. Qual que é a ideia dessa moto aí? É minha, você comprei hoje. É? Comprei hoje? Você tá fazendo o que com a moto na rua? Tá zoando o bagulho sem capacete? Sai pra cá. Sai pra cá. Tá fazendo o que? As perguntas são muito boas, né, velho? Tá fazendo o que com a moto na rua? Porra. Foi preso, filho? Não, não. Vai com a obra. Vai com a obra? Com a obra. Você mora onde você mora? Aqui, tá aqui na rua aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Esse documento. Tá. E a mão no ombro, né, cara? Porra, a mão no ombro é pro milhante não morrer, ó. Um braço de distância, cara. Vem. Por que a câmera tá no chão? Não sei, sim. Vamos pra trás. Vamos pra trás. Vamos ver de rádio em cima do chão. Essa abordagem é padrão. É padrão, velho? Eu nunca tinha visto com a mão no ombro assim. É? Com essa voz máscula é padrão, velho? Mão no ombro assim? Pá. Mano. Mão no ombro assim, pá. Segurando firme, velho. Tipo, eu não tô perguntando se é ilegal. Eu tô falando se é padrão, tá ligado, velho? Se é um tipo assim, porra. É um rolê que a rapaziada corre direto, velho. Tem porra. Tipo, qual que é o porquê, tá ligado? Qual que é o sentido? Porque, porra, é pra segurar pro cara não correr? É pra dar uma ajuda porque o cara tá nervoso? É pro cara, tipo, pra estabelecer uma rede? Porque tudo tem um motivo numa abordagem, né? É. É pra passar a sensação pro cara que o cara não vai fugir? Intimidar? Eu não sei. Não, você é usuário de droga, alguma coisa? Não? Guarda com a mão pra trás de novo, velho. Olha lá. Continua com a mão pra trás. E é mão no ombro, ó. E é mão no ombro. E é mão no ombro esquerdo. É mão no ombro direito. Passa o lado do lado do lado dele. Olha lá. Aí. O indivíduo era habilitado. A moto estava com a documentação em dia. Medidas administrativas tomadas por causa do sem capacete. Os caras não fugiram, velho. Os caras não fugiram. Olha o grau, olha o grau, olha o grau. Tem grau de phaser. Grau de XR. Ainda arrasta a placa, ó. Olha o grau, olha o grau, olha o grau. Vocês que andam de moto, vocês têm tudo merda na cabeça, velho. Isso que é a realidade, velho. Sem maldade, vocês têm tudo merda na cabeça, cara. Tipo, velho, sem maldade, porra. Vai montar num cavalo, velho. Num cavalo arisco, velho. Não é? Porra, quer cair, vai montar num jegue, porra. Não é? Tem tudo merda na cabeça, cara. Sem maldade nenhuma, velho. Se olha os negócios, velho. Não é? Porra, sem maldade nenhuma, velho. Cercaram o grupo, ó. Cercaram o grupo, ó. Parece um monte de mula cercada, ó lá. Ó lá, um curral. Um curral. Cercaram do lado, cercaram do outro. Um verdadeiro curral. Tá aí, ó. Aí, ó. Pronto. Tá aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É brincadeira, bicho. É brincadeira, ó lá. O que ele tá falando? Ele tá falando que isso é uma moto que tá aqui no meio. Ó lá. Só que é uma. Vou consultar uma por uma. Uma por uma. Vou consultar uma por uma. Alguém, alguma mula, alguma mula vai abrir a porteira. E aí, vai ser um pega pra capar isso daqui. Isso pode ter certeza. Porra, no meio de tanta moto, tem um Vida Louca, tá ligado? Tem um. Aí, isso daqui é a mostragem. Tem um Vida Louca que já tá esperando a oportunidade, velho. E aí, é aquilo, velho. Vai sobrar o boi mais antigo, velho. Pra mula. Vai sobrar pra mula que... Ó, ó. Ó, ó. Vai sobrar pro entregador do iFood, velho. Vai sobrar pro entregador do iFood, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. E vai, e vai, ó. Ó lá. Ó lá, ó lá. A gente tá procurando alguém ali, hein? Fechar alguém. Os bichos foram humildes, né, velho? Os bichos foram humildes, né, velho? Cara, esses policiais, eles podiam ter tirado um lazer pela noite inteira aqui, né, velho? Os bichos foram humildes, velho. Eles podiam, cara... Porra, você acha realmente que tá todo mundo correto nisso daqui, velho? Lógico que não tá, velho. Você acha que os policiais não sabem? Que tem muita coisa errada no meio disso aí? Lógico que sabe, velho. Ih, mané. Ó lá. Aquela que tava parada era 800? É, eles procuram ela. Rapaziada, deu ruim. Os caras fecharam a rua, cercaram nós. Tavam procurando alguém eles. Mano, tá tudo gravado. Esse vídeo vai ficar brabo. Mas enfim... Eles não queriam arrumar a cama, não. Eles só queriam achar a pessoa que eles estavam procurando. Tanto que eles liberaram o geral. E quem eles estavam procurando, acho que eles seguraram. Não sei. Esse policial que ele vem assim, né, velho? Ele vem assim, velho. Porra, esse policial é o mais firmeza, velho. De boinasia. Porra, ele vem assim, ó. Esse daí é o mais, velho. Esse, ó. Esse, velho. É, meu, boné. Olha lá. A abordagem... Primeira coisa. Tirar a chave da moto, né? Isso daí é a primeira coisa, né? Todo mundo chega e tira a chave da moto. Aí, ó. Pode descer aí. A moto deixa aqui mesmo? Pode descer aí. Nossa, que é a passagem aqui, ó. Vai no guidão pra não cair. Respiração de apitopegante, né, ó. Põe lá também. O guidão, putz, é que o guidão... Olha lá no retrovisor. É que esse guidãozinho ele solta, né? Se cair, a responsabilidade é a espelha. Vamos lá no calçado. Tá gravando, né? Tá gravando, né? Ó, mano. Esse cara aqui não tá de brincadeira, né, velho? O, o, o... Esse aqui já tá gravando? Esse cara não quer brincadeira. Aí ele já solicita que o motoca desligasse. E se ele falar que não quer desligar? Ele pode falar, mano, não vai rolar. Não vai rolar. Pra minha segurança e pra sua segurança, eu não vou poder desligar. Tá ligado? Ou ele pode solicitar e você pode se negar a... Toma um tapão, será, cara? Tapão, né? Já pensou? Você fala, pra minha segurança e pra sua segurança, eu não posso desligar, velho. Olha lá o bicho, ó. Aí sim, hein? Aí, ó. Aí, ó. Ó. Ó lá, viu? Aí sim, velho. Aí sim, ó lá. Você vê? Puta, tio. Olha lá. Que bebeu, caramba. Porra, tio. Isso daqui é tipo alguém vendo um cara, uma mula amiga dele mandando um caulizão na live, né? Ele, porra, aí, ó. Aí sim, né? Você viu o caulizão? Aí, de repente, tá banido. Ele, porra, olha aí que B.O. pro cara, né, velho? Que B.O. Aí tá ali, continua a vida dele, né? E aí, né? É a mesma coisa, velho. Ó, olha o papo, ó. Ó, olha o papo, ó. Ó, olha a risada, ó. Ó, ó lá. Ó, ó. Ó, ó. Aí sim. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Puta, tio. Ó. Ó. Que bebeu o cara, mano. Porra, tio. Puta, mano. Puta, mano. Puta, que bebeu, ó, hein, mano? É tipo o cara da palhaçadinha falando. Nossa, olha aí, ó. Olha aí, ó. Meteu uma palhaçadinha. Porra, cara. Olha.